Sobe na boa, DJ, solta a batida Seu amor me pegou Seu amor me pegou Seu amor me pegou O carro tirou O dor tirou E o dono foi, a lona foi, queiou Seu fogueira, mas foi de primeira Me vi em defesa, coração perdeu A luz bebedeira, vida de solteira Quero sexta-feira estar contigo Na minha cama, juntos, coladinho Seja a noite inteira, sexy na banheira A noite da canseira, quero do início até o fim Fiz um olhar, fico de olhar Vou te falar, fui a lona como o seu Seu amor me pegou 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 Eu fui envelheir, mas foi de primeira Me vi em defesa, coração perdeu A lona foi, quei o meu Seu amor me pegou A vida de solteira, quero sexta-feira Estar contigo na minha cama, juntos, coladinho Me pegueja a noite inteira, sexy na banheira A noite da canseira, quero do início até o fim Vou fixo o olhar, fico a te rolar Vou te falar, fui alona com o seu Seu amor me gostou Yeah, 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 come on Alright, here we go Song number two DJ, song number two Alright, here we go Pode bambi, pana, you 튀 только Claro gibi,abis problems Yeah, 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 whoa, 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 ho, whoa, 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 da-na palomba, downloaded a little lamb on the Interactive E você quer, 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 quer E você sobe tipo, yeah, yeah, mexe todo o corpo quando joga com seu, yeah Yeah, yeah, yeah! Cabo, number one! Muito obrigado, Jesus. Agora você pode sentar e dar a descansada.